Gente, olha só, vou mostrar pra vocês aqui como que eu descasco o meu tamarindo. A gente, quando era criança, conhecia como tamarinda, mas o certo é tamarindo, tá gente? Então vamos ver. Esse tamarindo aqui, gente, aqui no Rio, eu compro uma caixinha no Hortifruti, não vem aqui nem 10 tamarindo, é 12, 13 reais. E quando você acha que é muito difícil? Gente, no Nordeste, isso aqui é lixo. Gente, você vê lá nos pés do tamarindo, aquele monte carregado do tamarindo, e no chão, e no pé. Gente, lá ninguém pega, ninguém pega, não dão valor uma fruta tão nutricional, ela é tão boa pra saúde, ela é até pra ajudar na diabetes, ela tem muitas prioridades. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, vou pesquisar, vou falar pra vocês aqui. Então, gente, isso aqui acontece. Eu comprei lá, você vê, três saquinhos desse aqui, olha aqui, aqui são dois, tá gente? Vou ter que ficar, senão suja a minha pia. Aqui, ó, hum, tá engraçado aqui no outro. Três saquinhos desse aqui, gente, olha aqui. Três, sabe quantos? Cinco reais. Três saquinhos desse, literalmente cinco reais, gente, muito barato. Aí a moça da feira falou assim, ah, isso aqui é minha esposa que vai parar no mato, catar, pra poder vender. Então, gente, olha só, o pessoal não podia, no Nordeste, pegar esses tamarindos, descascar, tirar a polpa, fazer a polpa dela, e vender as polpas. Tipo aquele saquinho de sacolé. Gente, vendi, olha, manga. Eu já observei que essa pessoa, quando tem muita fruta nessas cidades, eles não dão muita importância, entendeu? E é uma coisa riquíssima. Isso aqui, gente, isso aqui é rico, isso aqui é... Aqui no Rio, isso aqui é o rimbó, isso aqui é o rimbó, gente. Além de você não achar, é muito caro. Caju também, gente, aqui é muito caro. Você compra três caju por dez reais. Lá o caju é, não sei, acho que é cinco reais o quilo. É caju que não acaba mais. Então, gente, o que acontece? Podem fazer o su... Aqui também eu vou ensinar como que eu vou descascar. E também, gente, depois que você descasca, você tá tamarindo aqui, tamarindo, você faz a polpa dela. Que é muito simples. Eu vou até depois explicar pra vocês como que eu faço a polpa. Que é muito fácil, não precisa você bater no descador. Simplesmente descascar, deixar de molho de um dia pro outro. Que a polpa sai todinha. Eu vou explicar pra vocês passo a passo. Primeiro eu vou ensinar pra vocês como que descasca. Porque, gente, realmente é muito chato. Ela, às vezes, fica meio sujinha. Então, o que acontece? Você vai ter que descascar ela. Bota duas vasilhas... Uma vasilha com água e uma vasilha seca. Você vai lavando e depois você vai relavando ela. Então, eu vou te mostrar. O processo é muito rápido, muito simples pra você manter. E se você também não quiser fazer a polpa na hora, você vai congelar ela. Ela tá toda descongelada, como eu vou mostrar pra vocês. Vai congelar quando quiser você fazer a polpa, entendeu? Também é uma opção também, tá? Então, vamos lá. Então, gente, ó. Eu venho aqui, eu coloco no tabuleiro. O que acontece? Porque ele, como suja muito, você pega um tabuleiro grandão, coloca aqui, você vai descascando. Venho aqui, tiro um pouquinho da sujeira da casca aqui e coloco essa vasilhinha aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês passo a passo como que eu faço, tá? Então, gente, ó. Agora... Vamos lá, gente. Agora eu vou aqui, eu vou descascar. Olha aqui. Olha aqui, olha como que você vai descascar o tabuleiro, ó. Você vai fazer isso nela. Vem aqui, você puxa assim, ó. Sai esse coisinho aqui. Aí não tá isso aqui sujinho? Você faz o quê? Você vai vir aqui, ó. Você vai lavar, ó. E vai colocar aqui. Vai colocar ali. Aí depois eu lavo de novo, tá, gente? Aí aqui, olha. Gente, essa tamarinda está muito fresquinha. Olha só, gente. Aqui, ó. E quando a gente compra aqui no Rio, ainda vem muita podre, tá? Muita tamarinda podre. Olha aqui, gente. Perfeita essa aqui, ó. Bem que a mulher falou. A mulher falou assim, olha, gente, ela tá fresquinha. Eu peguei hoje, que eu trouxe ontem, né? Ela falou que eu tinha pego... Que ontem mesmo, o espadrão tinha pego esse tamarindo aqui. Tá vendo? Vamos pegar uma que esteja machucada aqui. Pra você ver. Porque as pessoas já vão fora, não sabem nem como que limpar. Ó. Esse aqui já tá quebrado, né? Tá vendo? Tá quebradinha. Imagina aqui, ó. Aí você vai ver. Se ela estiver ruim, aqui, ó. Aqui, tá bom. Aqui, ó. Como é que ele fica com essas coisinhas agarradas aqui, ó. Olha aqui. Aí você vai vir aqui. Olha como é que fica a água, tá vendo? Cheio de casquinha dela, ó. Aí você vai colocando. Deixa eu ver esse aqui. Como é que ela tá? Aí você... Se tiver estragada, você vai e não coloca, ó. Esse aqui tá bom. Não tá muito boa, não. Olha esse aqui. Também não tá bom. Tá vendo aqui, olha? Não tá bom ali. Aí o que você vai fazer? Você vai descascar aqui um pedacinho, ó. Vou descascar... Tirar a casca. E não vou jogar tudo fora, né, gente? Olha, eu vou cortar... Vou aqui. Corto esse pedacinho aqui, ó. Tá? Tiro o que tava ruim. E coloco o bonzinho. Deixa eu ver aqui a parte de baixo de trás como é que tá. Pra você selecionar, tá vendo? Ó, puxa isso aqui. Se você não vai me lavar aqui, aí não tem como ser depois tirado, entendeu? Tem que ser uma por uma por isso. Então, gente, ó. Já descasquei todo o tamarino. Tá vendo? O tamarino todo descascado. Agora, depois, eu faço o processo. Eu vou explicar pra vocês como eu faço a polpa de tamarino. Aí vai ser um outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês passo a passo como que eu faço a polpa de tamarino, né? Tá bom, gente? O processo, como que é fácil? O segredinho de você descascar é o que eu expliquei pra vocês, né? Ela descasca, vai naquela vasilha com água, lava. Deixa no recipiente sem... Depois que você tira toda a casquinha dela, né? Isso que é o segredinho. Como é que fica a tua limpinha, tá vendo? E não é tão difícil não, olha. Tá vendo? Tá bom, gente? Beijinhos!